Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira na área aqui junto ao canal Cartões de Crédito, alta renda, o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Eu trago hoje uma péssima notícia referente ao BRB Visa Infinity Ducks com mudanças drásticas para uso na sala VIP do BRB do titular dos adicionais. Fica ligado, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Gente, o BRB muda mais uma vez drasticamente os benefícios para usar a sala VIP do BRB. Isso porque muitas pessoas acabavam pedindo o cartão do BRB, Ducks usava na sala VIP, mas não gastava no cartão, por algum motivo. renda incompatível com o cartão. Algumas pessoas têm o cartão, mas não têm uma renda de 20 mil reais, mas fizeram movimentação ali de amigos e colegas e tal, entre familiares para pegar o cartão e distribuir o cartão para familiares. Ou seja, tem o cartão, mas não é merecedor do Visa Infinity Ducks. E aí eu vou trazer algumas análises para vocês do cartão e também o que muda a partir de agora ao BRB Visa Infinity Ducks, um dos maiores cartões do Brasil e do mundo. Olha que coisa. Como vocês sabem, vamos voltar aqui atrás um pouquinho do lançamento do BRB. Só para poder refrescar a sua cabeça, o cartão BRB Ducks foi lançado naquela ocasião com a pontuação de 4 pontos por dólar gasto e 5 pontos no primeiro ano. Ou seja, o cartão foi lançado sendo o maior cartão do Brasil com 4 pontos por dólar e depois 5 pontos por dólar no primeiro ano e ainda com os benefícios de ganhar 10 mil milhas no primeiro ano por ter contratado o cartão Ducks. Naquela ocasião não existia, teoricamente, o Priority Pass oficialmente lançado. Mas o BRB não sabia lidar muito com as salas VIP, lançou o Priority Pass sem ter lançado. O Dragon Pass e o Lounge Key foi o nosso canal que ajudou a desvendar o Priority Pass do BRB para os membros do canal porque ninguém conseguia fazer o Priority Pass do BRB Ducks. E aí sim, como vocês sabem, nós somos o primeiro canal e o primeiro cliente do BRB de São Paulo a ter o cartão Ducks também. Eu e mais o Daniel, que é membro do canal, que conseguimos o Ducks em primeira mão para vocês, só para que vocês saibam, tá? Da onde que surgiu o Ducks aqui para a gente em São Paulo foi pelo nosso canal. E aí sim, depois do primeiro ano, o BRB traz uma outra novidade. Ao invés de acabar com os pontos no segundo ano, teoricamente 5 para 4, o BRB aumentou a pontuação ficando 5 pontos no dia a dia nacional e 7 pontos para compras internacionais. Até então, nesse momento, todos os acessos eram limitados para o titular, adicionais e 3 convidados limitados por visita. Na ocasião, eram 8 cartões adicionais e o titular, que tinha acesso ao Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass, podendo levar a cada um 3 convidados. Depois eles mudaram e colocaram ali 4 cartões adicionais e 3 convidados limitados para cada cartão, Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Depois, o BRB faz uma mudança drástica aí, tirando o Priority Pass dos cartões adicionais. Os adicionais param de ter acesso ao Priority Pass, somente o titular tem acesso ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, podendo levar 3 convidados limitados por visita. Quando foi hoje, dia 8 de outubro de 2024, o BRB faz um outro anúncio, se pronunciou enviando para os clientes, enviando os mails, né, através de e-mail, informando que o cartão teria mudanças para acesso em sala VIP do titular e dos adicionais a partir de então. E aí nós vamos entrar nessa mudança e depois eu faço uma análise do que eu penso sobre o cartão BRB. Bem, a partir do dia 11 de novembro de 2024, o BRB vai mudar as regras do cartão. E por que dia 11 de novembro, Leandro? Porque o BRB está usando a tática e a expertise do banco que é dar ao cliente 30 dias de antecedência à mudança. Como vocês sabem que o BRB tem sistema falhos e tal, então hoje é dia 8, eles poderiam colocar dia 8 de novembro que é 30 dias, mas eles deram uns dias a mais, ou seja, 8, 9, 10, 11. Ou seja, eles estão dando 33 dias, praticamente, de prazo para o cliente se adaptar à mudança do cartão. Tá certo? Que rege o Banco Central. Então tá tudo legal essa mudança do cartão dentro da prática. Eles estão mandando informações para o cliente, nós estamos publicando para vocês, então assim, tá tudo dentro da legalidade essa mudança. Tá certo? Agora, veja bem o que acontece a partir de então. A partir do dia 11 de novembro de 2024, os portadores titulares do cartão do BRB passam então a ter mudanças para usar a sala VIP. Para poder usar a sala VIP, você tem que gastar 5 mil reais por mês na fatura para ser elegível ao uso do Lounge Key do Priority Pass do Dragon Pass. E os adicionais para ser elegível às salas VIP do Dragon Pass e do Lounge Key, eles precisam gastar também 3 mil reais por mês. Ou seja, naquele mês que você não gastou, você não vai usar a sala VIP. E naquele mês que você gastou, você mantém a sala VIP. Mas lembre-se que o BRB faz a análise de um mês anterior para poder liberar você no mês seguinte. Eu vou mostrar para vocês então a matéria do BRB que foi divulgada para que vocês entendam e aí a gente faz uma análise junto ao cartão. Veja. Os clientes do BRB Ducks, Infinity e Black têm acesso a espaços exclusivos nos principais aeroportos do Brasil, Congonhas, Santos Dumont, Goiânia e também Brasília. A sala VIP Club Brasília proporciona uma experiência única, diferenciada com uma série de serviços exclusivos e personalizados para garantir conforto e conveniência. Raio-x exclusivo, espaço kids, atendimento, lounges confortáveis, chuveiro, sala de reunião, open bar, open food, são o que tem aí de benefício nas salas VIP. Está certo? Veja o que mudou com as salas VIP do BRB, lounge, equipe, priority pass e Dragon Pass, sendo que os acessos continuam gratuitos mais o valor mínimo de compras de R$ 5.000 na fatura no mês anterior ao acesso. Ou seja, se você vai acessar esse mês de outubro, por exemplo, o mês de setembro teria que ter gasto R$ 5.000. Se você vai acessar novembro, outubro tem que ter gasto R$ 5.000. Sempre o mês anterior. Está certo? O gasto tem que ter ocorrido. Está bom? Para os cartões adicionais, o gasto mínimo em compras é de R$ 3.000 por adicional. Ou seja, cada cartão adicional é obrigado a gastar R$ 3.000. Exemplo, uma família com o titular, o adicional, e mais um adicional, e mais um adicional. Ou seja, três adicionais com um titular. R$ 5.000 é o titular. Então R$ 5.000 com mais nove, né? Então nove, dez, onze, doze, treze, R$ 14.000 de gasto para manter os quatro podendo usar a sala VIP. Lembrando que o titular é R$ 5.000 e cada adicional R$ 3.000. Está certo? Além disso, seu cartão deve estar ativo com compras nos últimos 30 dias e ter o pagamento da fatura regularizada. As novas regras passam a valer a partir do dia onze de novembro de dois mil e quatro. Veja um exemplo. Caso a fatura de outubro feche com R$ 5.000 em compras, você garante os acessos às salas VIP até o próximo ciclo da fatura. Ou seja, nós estamos em outubro. Hoje é dia oito. Se você, a fatura fechou dia vinte e cinco de outubro, você vai usufruir no mês de novembro? Está garantido para você o mês de novembro inteirinho. Até o ciclo que começa, que fecha dia vinte e cinco de novembro. Então você tem ali o ciclo do ciclo, do fechamento da fatura ao fechamento da fatura para poder usufruir das salas VIP. Agora, caso a fatura no mês seguinte feche abaixo do valor estipulado, você não terá acesso ao benefício até que atinja o valor de R$ 5.000 em compras novamente. Ou seja, se no mês de novembro você não gasta R$ 5.000, você gastou R$ 3.000 titular, e você vai usar a sala VIP no próximo mês de dezembro, você não vai conseguir usufruir da sala VIP. Lembrando que cada benefício é atrelado ao próprio cartão. Veja, muita gente já me perguntou assim, mas o BRB tem sistema para isso? Olha, o BRB para fazer um negócio desse, ele tem que ter testado vários sistemas, porque controlar um cartão adicional hoje não é fácil. Então se o BRB testou que o adicional não gastou R$ 3.000, vai poder usufruir a sala VIP, vamos esperar para ver nos próximos dias. Mas, a princípio, segundo a matéria, o BRB deu poder ao adicional da seguinte forma, se o adicional gasta R$ 3.000, o titular não gastou, o adicional entra. Então o adicional entra no Lounge Key, entra no Dragon Pass, podendo levar 3 convidados com você. Naquele mês que ele não gastou, o adicional não consegue entrar. Agora, o titular gastou R$ 5.000, ele pode levar 3 convidados? Pode. Então, por exemplo, para reduzir o gasto, caso você não gaste esse valor na fatura, se o titular gastar R$ 5.000 e é ele, a esposa e dois filhos, ele conseguiria levar os convidados junto com ele, ou seja, ele é obrigado a gastar todo mês R$ 5.000. Agora, veio várias perguntas para mim aqui no canal, Leandro, mas quem tem um cartão como esse não gasta R$ 5.000 por mês? Cara, o normal do Ducks para um cartão que pontua 5 pontos e 7 pontos e acesso ilimitado, Lounge Key, Dragon Pass, Priority Pass no titular, o cara tem que constar todas as suas energias no Ducks, que é o maior cartão que pontua. Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, Transferência para Latans, o Ismael Stop, My Little Go e Awa Core, ou seja, é um programa legal que transfere com os pontos top e tem um cartão que pontua muito. Agora, se o cara tem um cartão desse e não usufrui R$ 5.000 de gasto mensal e os adicionais não usam o cartão, alguma coisa tem. Porque um cara que prova que ganha R$ 20.000 por mês, ele gasta R$ 5.000 por mês. Um cara que ganha R$ 20.000 provado que ganha nesse cartão, ele gasta R$ 5.000 por mês. Agora, aquelas pessoas que não têm o gasto de R$ 5.000 por mês não vão manter o cartão porque a anuidade é R$ 1.680. Ou seja, ele vai pagar R$ 1.680 apenas 5 pontos e não vai usufruir da sala Zip. E o cara que gasta R$ 3.000 nesse cartão não vai pontuar nada também, praticamente. Porque os pontos são mínimos. Não gasta R$ 3.000. Então, o ideal aqui no caso é uma pessoa ter um gasto equivalente a R$ 5.000 ou mais no cartão. Vou dar um exemplo para vocês. Um cara que gasta R$ 3.500 nesse cartão ao dólar de R$ 5,75 ele teria aí praticamente R$ 3.043 pontos por mês. R$ 3.043 pontos vezes 12 ele teria aí R$ 36.000 pontos. Se ele conseguir dobrar esses pontos aí por exemplo ele teria praticamente R$ 73.000 pontos. É poucos pontos para um cartão de crédito. Porém, esses valores aqui não pagam a anuidade. Se você pegar aí o valor do milheiro do BRB por R$ 20, você daria R$ 1.460. A anuidade é R$ 1.680. Então, você não tem celular VIP e você está pagando para usar o cartão. Não é para vocês cartão. Está errado. Agora, o cara que gasta R$ 5.000 por mês só para você ter uma ideia R$ 5.000 se o dólar fosse um por um daria 5.000 por 5 pontos. Daria 5 pontos também. Mas 5.000 dividido por 5,35 vezes 5 te daria R$ 1.347. R$ 4.347 vezes 12 te daria R$ 52.000 pontos. Vezes 2 te daria R$ 104.000 pontos. Então, neste caso, o BRB então R$ 104.000 vezes 20 te daria R$ 2.080. Pagaria anuidade e usaria salas VIP. Então, super vale a pena. Então, o próprio BRB fez um cálculo que R$ 5.000 garante para o cliente os benefícios e é como se ele estivesse pagando anuidade com os pontos que ele está ganhando e sobrando ainda. Mas ele poderia usar salas VIP que é um outro benefício ao mais que o cartão tem. Então, acaba que você tem aí consigo mudanças mudanças no cartão drasticamente referente ao cartão BRB Ducks. Outro ponto que eu vejo do cartão. Como vocês sabem, existe na internet uma euforia para que as pessoas tenham esse cartão e busquem pelo cartão melhor. Logicamente que isso é uma força, uma energia que todo mundo gostaria de ter um cartão que seja limitado, que busque pelo melhor, que busque pelo sempre o melhor para si e para poder usufruir do que é melhor que nós temos hoje no Brasil. E o BRB Ducks proporciona isso. O Lounge Key o Priority Pest Dragon Pest para os adicionais. Pontua bem cinco pontos do cartão nacional e sete pontos internacional e também o cartão Eurobike Casa Cor do Flamengo pontua quatro pontos por dólar e também tem as mesmas regras de gasto Eurobike Casa Cor do Flamengo. Ocorre que o cartão ele é um desejo de pessoas que também não tem condições de ter o cartão. E aí acontece que muitas pessoas acabam comprando cartões adicionais. que o mercado hoje paralelo vende cartões adicionais. As pessoas pedem o cartão vende o cartão por dois mil reais adicional tem gente que paga. Eu falo para vocês que eu sou diretamente convidado a comprar cartão adicional ou que eu venda cartão adicional. Então nós temos casos de pessoas que hoje tem cartão adicional e não é dele. Ele comprou de alguém. Então essas pessoas que usam dessa situação para ganhar dinheiro com cartão de crédito nesse caso vai se ferrar. Porque obriga a pessoa a gastar cinco mil reais. E eu duvido que alguém vai deixar que um adicional que não conhece usar e gastar cinco mil reais. Então praticamente essas pessoas que compraram o cartão do Dux vai para o Beleléu agora. Vai perder o seu charme de usar o cartão Dux se não for seu verdadeiramente. E com certeza o titular não vai gastar para os adicionais. Então vai acontecer que os adicionais não terão força para usar. Consequentemente as salas acabam ficando um pouco mais vazias. Porque o cliente que não tem o gasto no cartão equivalente a cinco mil ou três mil adicionais eles não vão usar a sala VIP. Então fica por conta do titular usar. Então a gente vai ver que realmente a situação que vem acontecendo no mercado de cartões ilimitados e com acesso ilimitado à sala VIP vem trazendo mudanças. Se você pegar por exemplo desde janeiro para cá as mudanças que vem acontecendo com os cartões de crédito igual aconteceu alguns estão lançando e outros estão retirando. Então se você pegar toda a nossa retrospectiva de vídeos referente aos cartões ilimitados você vai ver o tanto de mudança que já aconteceu esse ano com os cartões de crédito e o Dunk chegou mais uma vez com mudanças onde para muitos é muito bom o que está acontecendo porque vai desafogar um pouco essa sala VIP e vai fazer com que aquelas pessoas que realmente tem o cartão que são merecedoras do Dunk vão gastar lá os 20 mil reais vai gastar 30 mil vai gastar 15 mil não está nem aí com essa mudança mas aquelas pessoas que não tem esse gasto vai sentir e com certeza não vai ficar com o cartão porque qual é a vantagem de uma pessoa que gasta 3, 4 mil reais e não poder usufruir dessa lasiva né então está aí as mudanças espero que vocês tenham entendido esclarecido aqui pelo canal cartões de crédito eu estou dizendo para vocês sobre o BRB Dunks a partir do dia 11 de novembro mudanças no cartão vamos para os abraços então Marcelo Shein um grande abraço Kenny Warman um grande abraço Dalton Luiz um grande abraço Juliano Vieira um grande abraço meu parceiro Alex Costa um grande abraço e Maicon Guilherme um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do BRB Dunks aqui pelo canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus do BRB Dunks tchau tchau tchau